Música Nessa semana nós lemos a Parashah Vaigash. Finalmente chegamos no final da saga do Yosef e os seus irmãos. Por tanto tempo o Yosef está fazendo um teatro, ele está testando os irmãos e finalmente vai ser o momento dele se revelar. Mas antes dele se revelar, ele vai testar como que está o relacionamento dos irmãos com o Binyamin. O Binyamin era o único filho que tinha sobrado, que era filho de Rahel. Provavelmente o Yaakov também tinha um amor especial pelo Binyamin. O Yosef quer testar se eles continuam sentindo inveja. Então o que ele faz? Ele começa a dar uma atenção especial para o Binyamin, ele dá mais porções de comida, ele manda presentes para o Binyamin, ele faz o Binyamin sentar junto com ele na mesa, ele começa a tratar o Binyamin de uma maneira completamente diferente dos irmãos. Logo depois ele esconde um cálice de prata na sacola do Binyamin e acusa o Binyamin de roubo e fala, agora você vai ser o meu escravo. Se levanta o Yehudá e ele vai defender o Binyamin, eles passam no teste os irmãos, eles vão lá lutar pelo Binyamin. Ele fala, não, não, por favor, olha, o nosso pai é muito velho, ele vai morrer, esse aqui é o filho querido dele, por favor, o Yehudá, ele se levanta e fala, me deixa ficar no lugar dele. Eu vou ficar aqui como escravo, deixa o Binyamin voltar para casa. Uau! Quando o Yosef, ele escuta isso, ele não aguenta e ele se revela para os seus irmãos. Olha as palavras aqui da Torá, como que foi o momento que ele se revelou. E os irmãos, eles não conseguiram responder nada, porque eles ficaram confusos, eles estão, uau, o Yosef está aqui. Mas aqui tem uma pergunta óbvia. O Yosef tinha acabado de perguntar para os irmãos, olha, vocês me falaram que vocês têm um pai velhinho, como ele está? E eles já responderam que está tudo bem, que o pai dele está vivo. Por que que o Yosef, no momento que ele está se revelando para os irmãos, Ani Yosef, eu sou o Yosef, ele pergunta de novo sobre o Yaakov. Olha, o nosso pai ainda está vivo? A explicação mais simples que a gente tem daqui é que o Yosef, ele estava com medo que os irmãos só estão contando desse pai velhinho, só para sensibilizar aquele vice-rei do Egito. Mas que, na verdade, o Yaakov, ele já tinha falecido. Então ele pergunta para os irmãos, Ani Yosef, a Odavihai, fala a verdade para mim, o papai ainda está vivo, pode falar, eu não sou o vice-rei do Egito. Eu sou o Yosef, me conta, o nosso pai ainda está vivo? Então, essa seria a explicação mais simples. Por que que eles ficaram confusos aqui e eles não puderam falar nada? Imagina o choque, eles estão há 22 anos pensando no Yosef, aonde ele está? De repente, ele é o vice-rei do Egito. Quer dizer, foi um choque, eles não conseguiram falar nada. Mas, tem uma explicação mais profunda e vamos tentar trazer isso para a nossa vida. O Yosef está dando uma grande bronca nos irmãos. Mas, peraí, onde tem bronca? Ele falou, eu sou o Yosef, o papai está vivo. Aonde tem uma bronca aqui? Olha que incrível, o Yosef está falando para os irmãos, quando eles vêm argumentar, olha, não faz isso com o nosso irmão Bin Amin. Se você não deixar ele voltar para casa, o nosso pai velhinho vai morrer. O Yosef está falando para eles. Ani Yosef, eu sou o Yosef, o papai está vivo. Vocês sabem por que vocês não pensaram a mesma coisa há 22 anos? Porque vocês estavam cegos pela inveja. Qual foi a resposta dos irmãos? Eles não puderam responder nada. Então, os nossos sábios explicam que a bronca do Yosef é considerada uma bronca perfeita. O que é uma bronca perfeita? É uma bronca que a pessoa não tem resposta. Os irmãos do Yosef não têm nada para falar. Então, a palavra Torrara, que é uma bronca, a gente chamar a atenção de alguém, vem da mesma raiz da palavra Ohrara, que é demonstrar alguma coisa. O Yosef quebrou qualquer tipo de argumento. Ani Yosef, eu sou o Yosef, o meu pai ainda está vivo. Vocês não pensaram nisso, vocês estavam cegos. E os irmãos, eles concordaram, é verdade. Ele está sendo muito lógico, não tem argumentos contra uma verdade escancarada. Isso é uma bronca perfeita. A grande pergunta é, por que a gente não consegue dar broncas perfeitas? Por que a gente não consegue, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, realmente convencer a pessoa? Existe uma regra espiritual? Coisas que saem do coração, entram no coração da outra pessoa. Normalmente, quando a gente dá uma bronca em alguém, a gente dá porque a gente está irritado, a gente está bravo, a gente quer descarregar no outro. Isso não saiu do coração, isso é da boca para fora. A palavra torahá significa uma demonstração de amor. Quando eu chamo a atenção de alguém, tem que ser porque eu me importo com a pessoa, eu quero o bem dela, eu quero que essa pessoa conserte alguma coisa errada. O Iosef, mesmo que ele foi vendido pelos irmãos, ele ama os irmãos, ele quer consertar o erro que eles fizeram. Ele não está jogando na cara dos irmãos, simplesmente, olha o mal que vocês me fizeram. Ele está mostrando para os irmãos, olha, vocês erraram. Consertem o erro de vocês para vocês chegarem em um nível maior. Bronca pela torah. É uma mitzvah. Orreia toria retamiterra. Tem que dar uma bronca quando você vê alguém fazendo uma coisa errada. Mas tem que ser um ato de amor. Se você machuca uma pessoa quando você dá uma bronca nela, então, isso não é mitzvah. Isso é uma transgressão que você fez. A continuação do versículo é veloti salavret, porque a transgressão não caia sobre você. Você não ajudou o outro. Você machucou o outro. Isso não é mitzvah. Isso é transgressão. Só dá bronca em alguém se você está fazendo por amor. Se você só quer descarregar, então, vai se acalmar. Conta até 10. Mas não grita com a pessoa bronca. Qual a primeira palavra que vem da nossa cabeça quando a gente escuta bronca? Gritos. Alguém falar feio com o outro. Isso não é bronca. Isso é transgressão. Bronca é uma mitzvah da Torá. Tem que ser feita com o coração e o que sai do coração vai entrar no coração da outra pessoa. Certa vez, o Elial Anavim, ele encontrou um pescador e era um pescador judeu muito afastado da Torá, das mitzvot. E ele começou a conversar com esse pescador. Ele falou, por que você não está estudando Torá um pouquinho do teu dia? E esse judeu falou, olha, Elial, eu gostaria muito, mas eu não consigo. Deus não me deu sabedoria. Deus me fez uma pessoa sem sabedoria nenhuma, por isso que eu fico aqui o dia inteiro pescando. Então, o Elial Anavim escutou, falou, tá bom. Ele começa a conversar com esse pescador e começa a perguntar, mas como você faz para pescar os peixes? É só jogar aí o Anzol? Tem toda uma sabedoria por trás, tem que pegar um certo tipo de planta, amarrar de certa maneira e jogar a rede, o trançado é um trançado especial, tem que jogar de uma certa maneira, num certo horário, tem toda uma sabedoria por trás. O Elial Anavim fala, olha que incrível, para Torá você não tem sabedoria nenhuma, para pescar você é um gênio. Esse homem quando escutou, ele não tem argumento nenhum, é uma Torra Rá perfeita e dessa maneira aquele homem se arrependeu e começou a estudar mais Torá. Assim a gente deve dar broncas para ajudar as pessoas, para construir, não para machucar e não para destruir. Dar bronca é uma mitzvah, um amigo verdadeiro é aquele que dá bronca quando vê o seu companheiro fazendo alguma coisa errada, então a gente precisa fazer, mas faz por amor, para ajudar os outros e nunca para descarregar, nunca quando você está bravo. Dessa maneira, a gente vai estar contribuindo para que cada pessoa possa chegar no seu máximo potencial. Shabbat shalom.